E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Bellyogamer trazendo mais um conteúdo E como eu acho que você deve estar curioso né Porque o Estes Tá bugado, é exatamente Não sei ao certo se isso poderia se classificar Como um bug, mas eu chamo como Potencial adicional É isso aí, vamos inventar A palavra, é o que rapaziada Vocês estão ligados que alguns heróis estavam dando Muito dano na torre né mesmo E o Estes não é diferente E olhe que é um suporte Então eu vou estar trazendo agora pra vocês Se você puder deixar o like e se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito A gente vai estar demonstrando isso hoje, beleza? Mas antes de começar o bagulho Rapaziada, aqui na descrição Vai estar o link de todos os canais parceiros Então dá uma colada aí pra se você quiser conhecer Os outros canais aqui, então dá uma chegada Aí e também me segue no Instagram E lembra de inscrever no canal Rapaziada, você precisa estar Pra ativar no bug, eu vou estar colocando Tipo não só pra estar ativando, mas sim pra Deixar ele forte de certa forma Vamos colocar umas builds em potenciais Pra isso Ele tá causando um dano em torre Que é muito dano Eu vou estar tirando o som aqui Pra não estar atrapalhando a gente, beleza? Tipo é um único dano Você deve montar esse tipo de build aqui Que são questão de dano bruto Beleza? Eita calma, eu coloquei dois cristais Você coloca um penetração mágica Outro item bruto mágico E outro E por último você coloca Um item de penetração física Por que um item de penetração física? Porque o dano é muito mais aproveitado Nas torres, tá certo? Então rapaziada, vamos testar isso agora Você precisa fazer essas builds Que eu mostrei pra você Não necessariamente Mas em dano bruto é bem melhor Tá certo? Então vamos lá Eu espero que não fique xinhando um pouco Por causa da minha mão Beleza, a torre tá totalmente intacta Vamos iniciar o dano, beleza? Olha, isso graças a passiva dele 1k de dano na torre rapaziada Aí você tem que esperar Esse tempo carregar de novo Pra tá causando outro dano Beleza? Saca, veio-se Você precisa esperar esse tempo todinho Isso infelizmente ele passa com o tempo mesmo Quando ele chegar em 100 Você vai lá e Ataca 1k de dano rapaziada Pera aí, deixa eu trocar outra build aqui Eu acho que se eu colocar O item mágico de queimação Talvez ele melhore E o bom é que ele pode tá se curando, né? E também temos que esperar Esse item aqui também Dar o dano potencial máximo Olha, tá causando mais dano Quando esse item ficar no máximo Ele vai com certeza Causar muito mais dano Espero que não esteja xinhando aqui Por causa da minha mão Que eu tô utilizando o microfone do celular Beleza? Se você quiser testar aí Nas partidas Pode testar Fica à vontade Não sei se fazer ele dano Dano físico Ou dano mágico Acredita que dano mágico é melhor Porque a passiva é sobre dano mágico Tá ligado? Então se fazer potencial em dano mágico É bem melhor Então, exemplo Agora nem pegou o dano Tá ligado? Você pode ver aí Que o dano nem funcionou direito Não pegou dano nenhum Vamos esperar O rinco você tem que esperar bastante E quando o dano pega Dano crítico, né? Olha aí, exemplo Tá pegando 500 agora O rinco eu não entendi O que foi que aconteceu Pra tá pegando 500 Talvez se eu quiser tirar Esse item de penetração Tem que pensar também No item bruto, né rapaziada? Acho que esse aqui Deve dar um potencial grande Pelo uso de skill Exemplo Uso um skill Aí deu um Cai 500 Rapaziada Numa torre Claro que tipo Não é um DPS Então Não faz muita diferença De certa forma Mas você causar Isso Numa torre, meu irmão Tipo Parece que ignora tudo De defesa da torre Os heróis estão Por que que os heróis estão fazendo isso, meu irmão? Tipo Não faz sentido algum Exemplo O potencial é muito maior Se você utilizar um skill Deixa eu chegar em Hum Pensei Deixa eu dar ele aqui também, né? Pra fazer o migué E olha aí O dano Num monstro, rapaziada Daqui a pouco a rapaziada Tá fazendo ele Na jungle Meu amigo Estes causam dano Viu, filho Só late game Que é assim mesmo Como é que é a parada? Eu acho que eu vou comprar o Estes Viu, filho Saca, rapaziada Mil e quinhentos e cinquenta e cinquenta e cinco Meu irmão Pelo amor de Deus, velho O herói tá causando dano demais na torre O que que tá acontecendo? O herói tá ignorando o dano Como é que é? Tem um item de penetração Beleza Mas também não é pra isso tudo Também não, pô E aí? Quer destruir uma torre? Destrói, ó Deixa eu bater 15 stack aqui De passiva E olha que isso Tipo, nem ativei A utilização de skill, viu? Vou parar aqui Senão eu vou perder meu Meu efeito Veio esse rapaziada Agora com a torre protegida E utilizando Um dano mágico Mil e quinhentos e cinquenta e cinco É bonita essa skill, viu? Acho bem da hora Bora esperar, rapaziada Velho, eu nem acredito Eu sei que esse item aqui Dá tipo lentidão, tá ligado? Mas não tanto isso de dano, não Vou tá colocando o bot aqui No nível máximo Vou adicionar ouro nele E esperar que ele venha pra cima Pronto, deixa ele vir pra cima Pra tipo, causar um dano nele Pra ver o quanto que Que causa de dano nele Utilizando essa build É, foi razoavelmente bom E isso foi bem alto Mais do que a gente esperava, né? Claro, ele não tá full build Aqui vai morrer fácil Deixa ele ficar full build logo Que eu já adicionei ouro Mas rapaziada É um potencial Altíssimo demais, velho Pro tipo, um suporte Tá causando de dano Opa aí Mil e seiscentos, tá ligado? Tipo, com os doze stack Ele tá causando muito mais dano E é porque a gente tá utilizando esses itens Eu não sei se a queimação é melhor Ou outro item bruto é melhor Tá ligado? Tipo, é bom vocês irem testando Se você quiser realmente Fazer isso Tá ligado? Caramba, o herói tá bruto demais Claro, essa não é a build Também que vocês utilizam na partida Pra tá causando dano de estes, né? Mas imagina Tipo Ele Um E um Bane Pra tá Tascando dano na torre, velho Aí é apelação demais, meu irmão Tipo O Bane toma dano Continua atacando Enquanto ele faz o tipo Só o básico De causar dano Recuperação Opa aí, rapaziada Um K, meu irmão Ignorou bem dizer Toda a defesa Ignorou bem dizer Toda a defesa Mano do céu Eu também não sabia Que isso era causar Isso tudo de dano, não, velho Tá exagerado Quem que foi o Sermain 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 este Esse aí vai se dar bem, né? Com esse novo bagulho aqui Entre as Paneias novas Isso aqui já existe Só que a build Tá potencializando isso aqui, rapaziada Então é importante que você faça Essa build Beleza? Segura aí Um dano Um K600 na torre Engraçado O tanque parece que não tá Tancando nada do dano, bicho Agora ele corre, né? Vem cá Toma aí Um e duzentos Agora ele já tá Tancando mais E tá dando um reflete Claro, né? Tipo Compensação aqui Eu quero dar ali na torre Pra mostrar a vocês Mas eu acho que tá bom, rapaziada Já mostrei muito Eu já brinquei demais Eu vou ficando por aqui Se você puder deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Vai me ajudar bastante Então curte Comenta Faz tudo o que você achar Sobre esse novo bug Beleza? Vou ficando por aqui Falou, rapaziada E aí